E aí galera, o PlayUniFip hoje é especial porque a semana foi especial. Foi uma semana de acolhida para os ingressantes do semestre 2019.1. Vamos ver como é que foi essa festa? Em fatos, a acolhida aconteceu em dois momentos, recepcionando os alunos pela manhã e à noite. Teve bate-papo, brincadeiras, sorteios e presentes para os feras, além de muita festa. A acolhida foi um sucesso graças à parceria com a Destaque Formaturas, que trouxe Márcio Diniz e Samia Maia para levantar a galera. Me conta o que é que tu tá achando da cerimônia de acolhida desse ano? Está ótima. Tá top. Está topíssima. E você? Eu adorei. Gostou do forrozinho? Gostei não, queria Anitta. Eu tô achando sensacional, eu tô gostando. Tá gostando? Tô gostando. Gostou do forroz dessa antiga, né? Eu amo forroz dessa amiga. E como é que eu tô vendo que você chamei só frente aqui? Teve acolhida rolando também lá em Campina Grande. Conta aí, Morgana. Olá, meu irmão. Eu tô aqui na FIP Campina Grande, porque o meu de FIP também é diretamente daqui de Campina Grande. É essa faculdade que está aí, sempre reunindo os estudantes de Odontologia e Psicologia para esses momentos. Eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre a Acolhida 2019, junto dois. E bora! Os alunos dos cursos de Psicologia e Odontologia tiveram um momento bem legal. Em parceria com a Destaque Formaturas, foi preparada a Acolhida com muito forró. Natan Vinícius animou a galera cantando muitos sucessos. Vamos conversar aqui e saber o que é que essa estudante de Odontologia está achando. Fala pra mim o que você tá achando aqui hoje de Acolhida. É um encontro muito maravilhoso. Uma Acolhida para nos acolher para esse novo semestre. Uma nova etapa de nossas vidas, nós que estamos iniciando agora. E espero fazer muito proveito desse novo etapa de minha vida. Fala pra mim o que você tá achando desse momento aqui hoje. Muito bom, muito bem organizado. Tá maravilhoso, tá muito bom, de verdade. Além da acolhida aos alunos, o novo semestre, o semestre 2019.2, também aconteceu a cerimônia do jaleco. Vamos conferir. A cerimônia do jaleco foi realizada para os ingressantes 2019.2, reunindo além dos acadêmicos, dos familiares e amigos. O evento oficializou o primeiro uso do jaleco dos futuros profissionais da saúde. Em Patos, também teve cerimônia do jaleco. Conta aí, Mivan. É, Morgana, os integrantes dos cursos de saúde aqui em Patos também viveram a emoção de vestir o jaleco pela primeira vez. Um momento simbólico e cheio de emoção. E teve muito mais coisa rolando por aqui essa semana. Olha aí! O Unifip fez a entrega dos alimentos arrecadados durante o projeto Qualifip. As doações foram para o projeto Amigas Viva a Vida, que acolhe familiares e parentes em tratamento de câncer em Patos. O Unifip formou novos profissionais esta semana na cerimônia de colação de grau especial. O evento, claro, foi acompanhado de perto pelos familiares orgulhosos de sua irmã. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Mas você sabe que para acompanhar tudo o que rola aqui no Unifip, é só acessar o portal FipOnline e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima semana! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho